Bem, vamos continuar falando de Stock Car. Acabamos de mostrar um pouco da história do Autódromo, um dos mais famosos do Brasil. Agora vamos mostrar como foi a prova da Stock Car aqui no ano passado. O Autódromo Zilmar Becos ficou lotado, um cenário conhecido pelo glamour e pela beleza das mulheres. Tudo mudou muito. O Autódromo hoje é um dos mais modernos do Brasil. Só a paixão do Cascavelense é que continua a mesma. Arquibancadas lotadas. E o programa de domingo é aquele. Chimarrão na beira da pista e churrasco com a família. E aí, amigo, como é que está o churrasco? Está quase pronto já. Falta um pouquinho ainda, mas está ficando bom. Comendo churrasco, com corrida fica legal. E aqui em Cascavel foi bom que pudemos trazer os amigos, né? Ficou bom o Autódromo. Ficou ótimo para a gente estar aqui. Nos camarotes, na área VIP, em cima dos box, a marca registrada do mundo do automobilismo, o glamour. Ficou bom o Autódromo. Ficou bom o Autódromo. Ficou bom o Autódromo. Música Música